Substância pura Então é uma substância que tem a mesma composição química em toda a sua extensão Então o conceito por trás da substância pura é uniformidade química Uniformidade na composição química Mesmo que tenha mais fases Então se eu tiver, por exemplo, água líquida dentro de um sistema Junto com o vapor, o vapor d'água Eu tenho uma fase líquida e gasosa dentro do sistema Porém a composição química das duas fases são 100% água Então nesse caso é uma substância pura Porque a composição química é uniforme, esse é o único critério Já a definição de fase é a porção de uma substância pura Identificada por uma organização molecular distinta Que é homogênea em toda a fase E separada das outras pelas fronteiras, facilmente identificáveis Exemplos de fases são sólido, líquido e gás Então macroscopicamente cada uma tem uma aparência diferente É bem fácil de delimitar O gás, o líquido, o sólido E microscopicamente cada um tem uma organização distinta O que nós temos aqui? Então água mais gelo É uma substância pura? Sim, porque água e gelo tem a mesma composição química E as fases são sólido mais líquido Ar líquido mais gasoso Então você pegar o ar, que é uma mistura de gases Principalmente nitrogênio e oxigênio E você tiver uma mistura de líquido e gás do ar Ou seja, temperaturas bem baixas Ele não vai ser uma substância pura Por quê? Porque quando nós temos de fato uma mistura Uma mistura de nitrogênio com oxigênio Quando você tem essa mistura Por você não ter uma substância pura Você tem o líquido com uma composição diferente do gás Então vamos pegar esses dois gases Oxigênio e nitrogênio O oxigênio, ele vai ter que fazer sozinho Na pressão atmosférica A menos 164 160 graus abaixo de zero O oxigênio sozinho E o nitrogênio, ele vai fazer isso a menos 196 Quase menos 200 Então se você tem uma mistura de líquido e gás do ar É possível dizer que o líquido, ele é mais rico em oxigênio Porque o oxigênio puro, ele que faz uma temperatura maior Então é por isso que eu coloquei que não Isso aqui não é uma substância pura E as fases, de novo, líquido e gás Água mais óleo Não é substância pura A composição química do óleo é diferente da composição química da água Aqui um exemplo de dois líquidos E se você tem uma mistura de três gases aqui N2 mais O2 mais CO2 na fase gasosa Aí eu coloquei que sim, uma substância pura Aí você deve estar pensando aí Mas aquele negócio que eu não conheço aí, professor É que é o seguinte Quando essa mistura está na fase gasosa Esses gases, eles se misturam completamente No sistema, no balão, numa sala Então se você for testar a composição química Numa parte da sala Na outra parte da sala Na outra parte Vamos falar do sistema Vai ser as mesmas proporções Porque esses gases se misturam Então sim, ele volta a se encaixar Na definição de substância pura Tá ok? Então esses exemplos aí estão pra Ficar bem o conceito Eu vou deixar guardado aqui Esse quadro Eu vou fazer o seguinte Aqui pra Pra parte de mudanças de fase Eu vou utilizar esse livro aqui Que se não me engano O link está no mudo E ele tem uma licença aberta Então esse aqui não tem problema Eu vou mostrar Então deixa eu colocar aqui Uma página só De cada vez Então Estão dando crédito aqui Pro autor Que Licenciou Com licença Creative Commons By NC&D Essa licença que permite Compartilhamento Então vamos lá Agora nós estamos começando Uma nova parte Um novo assunto Que são mudanças de fase E como que Vamos descrever esses processos Mudança de fase De uma substância pura Então aqui Do ponto de vista termodinâmico O que está sendo mostrado Aqui na foto É água Em ebulição De forma isobárica Essa é a pressão constante Num ambiente aberto Então é só Lá dentro da panela Abaixo da superfície da água Aqui você tem Apenas água A medida que essa bolha De vapor Todas as bolhas Que você está enxergando aí São bolhas De vapor d'água Que contém apenas água Água na fase gasosa A medida que essa bolha Chega na superfície Estoura Ela entra em contato com o ar Aqui E aí já não é mais só água Tanto que a gente vê Essa névoa Que já são goticos de água Que já condensaram o ar E uma parte Ainda permanece Como vapor misturado no ar E se manifesta Na forma de ar mais úmido Aqui quando nós vamos Falar de mudança de fase Nós vamos imaginar Sistemas que tenham Apenas um único componente Então só a substância pura mesmo Então não é exatamente O que está sendo mostrado aqui Então como é que a gente faz Para que aconteça isso A gente vai fechar O sistema Então vamos fazer um teste aqui Mantenha uma pressão Atmosférica Equivalente ao nível do mar Colocar um pistão Um êmbolo bem levinho aqui E começar com água líquida A 20 graus Celsius Nesse sistema aí Então A gente começa A fornecer calor Para esse sistema E a gente observa duas coisas Primeiro que a temperatura aumenta Em relação àquele 20 Ela passa 21, 22, etc Começa a aumentar a temperatura E o volume Ele aumenta ligeiramente Por isso que esse êmbolo aqui Ele está mostrado um pouco mais para cima Chega num certo ponto Do fornecimento do calor Em que esse líquido aqui Essa fase líquida Essa água líquida Ela satura O que quer dizer que a água está saturada Nessa condição aqui Nessa pressão A água satura Na temperatura de 99,62 graus Celsius Não é 100? Não, não é 100 É 99,62 Nessa pressão aqui O que é 100 graus Celsius então? Se aqui a pressão for 1 atm Ou seja, 101,35 Aí a temperatura de saturação vai para 100 Então não está errado isso aqui Então o que acontece? A água Quando ela atinge essa temperatura Chamada temperatura de saturação Se você continuar fornecendo calor Ela não vai aumentar a temperatura Então ela para de aumentar a temperatura Mas faz o que então? Ela começa a abrir bolha de vapor Vai se abrir a fase de vapor Então aquele líquido Que está na imidência De se transformar em vapor É chamado de líquido saturado Eu vou colocar aqui Umas anotações aqui em português Então esse aqui Líquido saturado Deixa eu Está aqui Essa é a condição de líquido saturado Tá, então o líquido aqui Ele é o que então? A esse líquido Que fornecendo calor Ele varia a temperatura Nós chamamos De líquido Opa Comprimido Deixa eu ajustar aqui O tamanho do card Então nessas duas situações aqui Nós tivemos líquido comprimido Que é aquele líquido Que se você fornecer calor Ele aumenta a temperatura Se você retirar calor A temperatura dele cai O líquido saturado Se você fornece calor Ele não aumenta a temperatura Porém começa a mudar de fase O interessante é que Enquanto nós temos A coexistência De líquido e de vapor Em equilíbrio Eu acho que tudo que nós estamos falando Aqui E tudo que nós vamos falar Em todo o curso de termodinâmica Sempre, sempre vai estar implícito O equilíbrio Então quando você tem um equilíbrio Nessa forma Nós dizemos que O vapor Que está em contato com o seu próprio líquido Em equilíbrio Também está saturado Então Aqui eu vou chamar Vou colocar o card aqui De mistura Líquido mais vapor saturado Não obedece muito bem aqui Assim né Então aqui nós temos Uma mistura de líquido E vapor saturado Então ambos estão saturados Então o que é o vapor saturado Lembra que o líquido saturado É aquele que Recebendo calor Não aumenta a temperatura Mas muda de fase De líquido para vapor O vapor saturado É aquele vapor que Se for retirado dele Calor A temperatura dele Não reduz Não abaixa Porém ele condensa de volta Em líquido saturado Tá certo então É assim que as substâncias puras fazem E não precisa ser só água não Se você tiver etanol Se tivéssemos enchido Esse sistema com etanol Ele mostraria o mesmo comportamento Só que em temperaturas diferentes O etanol por exemplo Ele satura O etanol líquido Ali na vizinhança de 78 Acredito Se não me falo em memória E assim por diante Então tá Essa figura aqui Ela está fora de escala Porque o vapor saturado Ele possui um volume Especialmente nessa petição aqui Muito Mas muitas vezes maior Do que o do líquido Então na verdade Esse ebulo aqui Estaria indo lá para Lá para o espaço Lá em cima Então Depois que evaporou Evaporou todo o líquido Para que não sobrou mais nada Evaporou a última gotinha de líquido Você tem apenas Vapor saturado aqui Continuando A fornecer calor Aí sim A temperatura começa a aumentar Então Fornece calor E a temperatura agora aumenta Esse vapor aqui Ou seja Aqui é tudo É fase gasosa Mas a composição química É água É água só Que tem dentro do sistema Então Por fim Nesse último caso aqui Aquele vapor que muda De temperatura Ao receber calor Então temos E a luz de vapor Superaquecido Opa Está aqui né Então Essa fase de vapor Que apresenta variação de temperatura Em função do calor trocado É o vapor É o vapor superaquecido Esse líquido comprimido Ele também é chamado De subresfriado Deixa eu editar essa nota Líquido Ou subresfriado Ok Então são duas designações Assim né Então Aqui o líquido é subresfriado E lá o vapor é superaquecido Indicando meramente Em que as interações De calor aqui São de calor sensível Calor sensível É aquele calor Que é acompanhado Com uma variação de temperatura Então isso acontece aqui E acontece aqui Nessa condição do meio Quando você tem uma fase saturada Ou uma mistura de líquido E vapor saturado O calor é chamado de latente Então deixa eu colocar aqui É Aqui vou colocar Calor latente Pera aí Já corrijo isso aqui Deixa eu centralizar né Tá então Essas três interações aqui É ilustrada Sendo calor latente E as demais Sendo calor sensível Que acompanham Uma mudança de temperatura Nesses três casos aqui A temperatura é sempre a mesma Então aqui o calor é latente E nas demais interações Aqui o calor é sensível Então é isso que Uma substância pura faz Aí Se nós formos colocar Esse comportamento no gráfico Ele vai ter essa aparência aí Ou seja O processo aqui Ele foi isobárico Porque ele foi toda a pressão constante E em coordenadas Temperatura Volume específico Que são duas propriedades Intensivas Independentes Sempre Sempre o par TV Vai representar Um par de temperaturas Perdão De propriedades Intensivas Independentes Então nós temos aqui O caminho do processo E o processo isobárico Ele tem esse formato Aqui para essa substância Para uma substância pura Então nós temos aqui A região de líquido comprimido Deixa eu desenho Deixa eu desenho As linhas aqui Então Daqui Espera aí Por que ele não está Ah tá Tem que clicar e largar Então essa região Essa linha aí Eu coloquei Seria de líquido comprimido Deixa eu pegar uma outra cor Melhor aqui Talvez Azul aqui De líquido Perdão Mistura de líquido E vapor saturados E aí essa curva Vou tentar Desenhar aqui Mais ou menos Seria de vapor super aquecido Isso nós fizemos Esse teste Nós descrevemos Nessa pressão aqui De 100 kPa O que acontece Se nós mudarmos a pressão A gente vai perceber Que existe uma correspondência Entre Temperatura De saturação E pressão de saturação Deixa eu voltar aqui Para isso ficar mais claro Então Para essa pressão aqui De 100 kPa Nós temos Esse valor aqui De temperatura De saturação A temperatura de saturação Ou seja Existe uma correspondência Entre pressão E temperatura de saturação Se nós fizermos Esse teste A uma outra temperatura Eu vou esboçar aqui Como ficaria esse diagrama Perdão Numa outra pressão Numa pressão maior O que acontece Numa pressão maior O líquido ia saturar Numa temperatura maior também Deixa eu dar uma exagerada aqui O processo seria esse Esse é o efeito Que é buscado Quando se usa uma panela de pressão Para cozinhar Alguma coisa com água lá dentro A água Pressurizada Ela vai ferver Ela vai saturar Numa temperatura mais alta Aí Nós vamos ter Então Numa pressão maior Essa região O líquido saturado Olha só o que aconteceu com ele Ele fica com um volume Específico Um pouquinho maior Do que antes Na pressão menor E numa pressão maior O vapor O vapor que é uma fase gasosa Ele vai ter um volume menor também Fazendo com que Qualquer ferramenta que eu tinha usado Fazendo com que a curva de vapor Subraquecida Seja essa outra aqui Então olha só que interessante Nós temos aí A medida que a pressão aumenta A medida que essa pressão aumenta Daqui para cá Nós temos um aumento Também Na temperatura De saturação Daqui Para cá Então aumentou a pressão A temperatura de saturação Aumentou também E O volume Específico O volume Do líquido Saturado Aumentou Então Olhando só para a fase saturada Em termos do volume Ele começa a caminhar para cá Agora olhando o vapor Por ser uma fase gasosa Um gás sujeito a uma pressão maior Ele vai ter o seu volume Bem menor Então o volume do vapor saturado Caminha para cá À medida que a pressão aumenta Então o que vai Inevitavelmente acontecer É que esse ponto Eventualmente vai Coincidir com aquele outro ponto lá Ou seja Vai ter um certo regime Em que você vai ter Uma pressão bastante alta Acho que aqui já Errei a cor Deixa eu selecionar esse aqui Vou ver se eu consigo mudar Não Ok Então Em que o líquido saturado Ele vai Ocorrendo em temperaturas Cada vez maiores Depois E o vapor saturado Ele vai em temperaturas Cada vez menores E vai chegar No ponto aqui Em que eles vão se encontrar Em um certo ponto Ali em cima Que eu desenhei Então nós chamamos Esse ponto aqui Em que O líquido saturado Tem as mesmas propriedades Do vapor saturado A mesma temperatura A mesma pressão E o mesmo volume Em específico Então nesse ponto Eles são uma E a mesma coisa Então nós chamamos Esse estado De crítico Então o estado Crítico É esse aqui No qual O líquido saturado Coincide com O vapor saturado Então Mostra Então esse é o estado Crítico No qual Líquido saturado É igual ao vapor saturado A correspondência A correspondência de cores Não foi perfeita Que é meio dificil Desenhar aqui Nesse programa Mas então O que acontece Primeiro vamos falar Dessa correspondência Entre pressão E temperatura de saturação Então é possível Conceber um gráfico Desse Em que você Varia a pressão Aqui E você tem Uma correspondente Variação da temperatura De saturação Aqui Só que Essa curva Ela termina No ponto crítico Que foi isso Que eu Desenhei aqui Ok Então Estado crítico Alguns chamam de ponto crítico Na verdade Aqui são estados Então Essa correspondência Entre pressão de saturação E temperatura de saturação Termina exatamente No ponto crítico E aqui embaixo Agora sim Tem o gráfico completo Esse que eu estava Desenhando Da em cima Então Aqui Os testes são feitos A várias pressões diferentes Então Confirmando aquilo Que eu já tinha falado A medida em que a pressão Vai subindo A pressão do teste Vai subindo A temperatura correspondente De saturação Vai subindo também 0,1 mega pascal Que é 100 kPa Ela é próxima De 100 graus celsius A 1 mega pascal Já é maior A 10 mega pascal Já é maior A temperatura E isso O volume do líquido saturado Vai caminhando Para valores maiores E o volume do vapor saturado Vai caminhando Para valores menores E de repente Bom Se encontram ali O ponto crítico Da água O estado crítico Ele situa-se Na temperatura De 374 graus celsius Veja que isso é para água Água A 374 graus celsius Só que numa pressão De 22,089 mega pascal Aqui 0,1 mega pascal É uma atmosfera Praticamente uma atmosfera Então esse valor Essa pressão crítica Ela é muito alta Ela é quase 221 atmosferas Entre 220 e 221 atmosferas Então é uma pressão Bastante grande Então se você pressuriza a água Até Esse valor A água Ela vai permanecer Como líquido comprimido Até 374 graus Imagine Água líquida 350 360 370 graus Uma situação dessa Se você tiver Por exemplo Dentro do lado Do recipiente Pessurizado Uma peça de chumbo Lá dentro Você vai ter água E chumbo líquido Coexistido É interessante Sem presença de vapor Tudo faz líquido É interessante Então o que acontece Após essa pressão Você vai para pressões Ainda mais alta Pega essa aqui 40 megapascal A gente Começa aqui o teste Com líquido comprimido E sem observar Qualquer mudança de fase Nós passamos aqui Para a região Que seria considerada Região de vapor O nome próprio Dessa fase aqui Ou desse fluido É chamado de fluido Super crítico Ou seja, quando a temperatura Está acima Da temperatura crítica Da substância Mas ele não é Nem exatamente líquido Comprimido E nem exatamente Vapor superaquecido Então na vizinhança Desse ponto aqui Do ponto crítico O nome que se dá A essa fase É de fluido super crítico E fluido super crítico Ele tem aplicações Interessantes Porque é um fluido Que se comporta Mais ou menos Como líquido E mais ou menos Como vapor Aí você pensa Mas como assim? Bom, um líquido Ele tende a ser Um bom solvente Então o fluido super crítico Ele tende a ser também Um bom solvente Já o gás O vapor Ele ocupa todo o recipiente No qual ele é colocado E o fluido super crítico Também tem isso Ele ocupa todo o recipiente Então essas transições E olha só que interessante Toda substância pura tem Isso que é legal Isso aqui não é só pra água não Etanol faz isso Gasolina faz isso Qualquer substância química Metais fazem isso também Então é bem interessante O comportamento De substâncias puras É uma aplicação Se você pegar Gás carbônico CO2 Dióxido de carbono CO2 É o gás da vida Sem ele Plantas não crescem Se você pegar o gás da vida O CO2 CO2 super crítico Ele é um bom solvente E ele é utilizado Por exemplo Na aplicação de descafeína Descafeinação Acho que é o termo De café Existe até chimarrão de café Então o que é isso Eles pegam Industrialmente Colocam o pó de café Num autoclave Num recipiente Que suporta a pressão E temperatura Da substância crítica Que vai passar por ali Insufla ali o gás carbônico E atinge Condições super críticas Ou seja Pressuriza até o valor Correto lá E aumenta a temperatura Até aquele outro valor correto Então quando isso é feito Imagina o pó de café Em CO2 super crítico O CO2 super crítico Que é um bom solvente Ele vai Solibilizar Ele vai dissolver A cafeína Dos grãos Sem tirar sabor Aroma Essas outras coisas Então seletivamente Ele vai pegar a cafeína Depois que o café É lavado Em CO2 super crítico Esse gaspa Esse fluido super crítico Ele pode ser trocado Aquele fluido super crítico Que tem cafeína dissolvida Ele vira uma fonte de cafeína Para outras bebidas Outros processos E o café fica descafeinado Então existem várias aplicações Então esse gráfico aqui Que nós explicamos Ele é um gráfico Temperatura e volume específico É um gráfico TV Nesse gráfico Linhas de pressão constante Elas são crescentes Você vê que elas São sempre crescentes Se nós trocarmos as coordenadas Colocarmos pressão Volume específico O gráfico ele fica com essa cara Ah, eu esqueci de dar nome O nome desse negócio aqui Que parece um domo Que liga todos os estados De líquido saturado Aqui E de vapor saturado Chama-se exatamente O domo de saturação Ou o domo de vapor Então nós chamamos aqui Sempre de domo Porque parece um domo Então em coordenadas PV O domo fica desse jeito E linhas aí De temperatura constante Elas são decrescentes Porque você aumenta O volume Daquela temperatura A pressão teria a cair Então por isso Que essas linhas São decrescentes Então lá na fase De vapor bem Superaquecido São essas linhas suaves A isoterma agora Que passa pelo ponto crítico Ela tem um ponto de inflexão Aqui A gente vai usar essa informação Depois Na próxima aula E durante mudança de fase Você tem aqui Uma fase líquida Sendo comprimido Com uma isoterma bem inclinada Mais inclinada Até do que está desenhado aqui Aí ela passa Dentro do domo Na horizontal Ou seja Nessa pressão de saturação Você tem essa temperatura Da linha De saturação também E daí na fase de vapor E daí na fase de vapor Elas decaem Então no gráfico PV As isotermas são decrescentes E no gráfico PV As isobálicas são crescentes É bom lembrar isso Para depois você se situar Daí nas tabelas Falando em propriedades Independentes A pressão e temperatura Quando você tem Uma única fase Líquido comprimido Super crítico Não tem problema E vapor Superaquecido Temperatura e pressão São variáveis Independentes Aqui dentro do domo Elas deixam de ser Independentes Por quê? Porque na saturação Você tem aqui Uma dependência Uma relação Entre pressão De saturação Vou pegar aqui Então cada pressão De saturação Vai ter a sua Correspondente Temperatura de saturação Então esse Pesat aqui Vai ter essa temperatura Como sendo T de saturação Então para a substância pura Bifásica Você tem coexistência De duas fases Pressão e temperatura Não são Independentes Pelo contrário Elas são dependentes Então essa dependência É que é explorada Nesses dois vídeos aqui Eles pegam nitrogênio líquido Que já está perto De 200 graus Abaixo de zero E pelo fato De ele estar saturado Eles acopram Uma bomba de vácuo Reduz a pressão Que faz com que A temperatura reduza Ainda mais Então aqui nesse vídeo Eles mostram Nitrogênio a 211 graus negativos Onde começa a aparecer A fase sólida Então se fala bastante De nitrogênio líquido Mas nitrogênio sólido É mostrado nesse vídeo também E aqui também Eles fervem água fria Numa câmera de vácuo E produzem gelo Produzem um blocão de gelo Muito rápido Muito mais rápido Do que via refrigeração Então esses vídeos aqui São interessantes O pessoal assiste a todos esses Eles mostram esses processos aqui Que algumas vezes Nessa parte de Super crítico Parece meio Sei lá Meio ficção Meio história Mas no experimento Você observa E entende mais Então o que acontece Quando você tem mistura De líquido e vapor A gente pode definir Uma propriedade Termodinâmica Que em inglês chama-se Quality Qualidade Mas em português Chama-se título Deixa eu colocar aqui Então Esse é o título Então o título De uma mistura É esse x aqui Que ele é definido Como sendo a massa De vapor Dividido pela massa total E a massa total É a massa de líquido Mais a massa de vapor Você pode substituir Essa massa total aqui E chegada aí Nessa Deixa eu passar aqui Nessa expressão aqui Para o título Ela é a massa de vapor Pela massa total Então o que acontece X igual a zero Ele corresponde A toda a fase líquida No limite No limite Quando x tende a zero Aí corresponde A líquido saturado No limite E no limite Quando x tende a um Ele corresponde A vapor saturado Mas x igual a um Corresponde a toda A faixa de gás E para pressões maiores Que a pressão crítica Que você não tem Uma mudança de fase De líquido para vapor X não é definido Então x fica sempre Desse intervalo Sempre dentro desse intervalo Ele nunca sai desse intervalo Ou vale de zero até um Continuamente Incluindo os limites Mas não passando deles O diagrama Pressão e temperatura Já que nós estávamos aí Mudando o eixo Estava falando de PV E TV Nesse diagrama aqui Pressão e temperatura Ele é chamado Diagrama de fases Porque sempre Quando duas fases Coexistem A pressão está Atrelada à temperatura Então igual Aqui por exemplo Essa é a linha Em que você tem O líquido E o vapor saturados Então tipo Exatamente aqui em cima Da linha Não sei se tem como Rotacionais aqui Não tem Então nessa linha aqui Você tem coexistência De líquido e vapor saturado Então o que acontece Com a pressão e temperatura Elas deixam de ser Independentes Então por isso que Está para traçar uma linha Que é exatamente a função Pressão de saturação Em função de temperatura De saturação Então para a água Nós temos aqui Toda essa parte de baixo É a parte de vapor E você pode ter vapor Até em temperaturas Abaixo de 0 graus Celsius E aqui você tem A fase sólida E aqui você tem A fase líquida E tem um ponto especial Aqui É chamado ponto triplo E nesse estado aqui Você tem 0 graus de liberdade Não tem liberdade Então nesse ponto triplo aqui Pera aí Ficou ruim essa cor aqui Aí laranja então Então nesse ponto triplo Você tem A pressão É definida E a temperatura É definida Elas não variam ali Quando você tem Daí a coexistência Das três fases Do vapor Do líquido E do sólido Então aqui tem A coexistência Das três fases Então aqui A temperatura É determinada Pela substância E a pressão Também é determinada Pela substância E quanto triplos Eles são razoavelmente Fáceis de atingir No laboratório Quando eu estudei Em termos de dinâmica De forma teórica Só Eu achava Nossa Deve ser mais difícil Você fazer isso No laboratório Pelo contrário Isso é muito fácil Inclusive Isso é mostrado Nesse vídeo aqui Nesse último Se não me engano Nesse aqui também Nesse primeiro Que está em alemão Aqui Nesse aqui para CO2 E nesse último Aqui para a água Simplesmente Pega a água líquida Coloca em uma câmera De vácuo Vai baixando a pressão Então o que acontece Se você tem água líquida Se você tem água líquida Deixa eu colocar aqui Então eu imaginava O estado inicial Aqui né Deixa eu Quero desenhar um pouquinho Maior aqui Tá Imagina que esse seja O estado inicial Então você tem uma certa Temperatura e você tem Uma certa pressão Então o que acontece Quando você coloca isso Numa bomba Dentro de uma atmosfera E ela coloca uma bomba De vácuo E vai evacuando Acontece que Você vai reduzindo A pressão E aqui Quando você tem Uma única fase Pressão e temperatura São independentes Então você consegue Variar a pressão Sem variar a temperatura Quando chega na linha De saturação Opa Pressão e temperatura Pressão e temperatura Agora passam a ser Dependentes uma da outra Ou seja Mudou a pressão Tem que mudar a temperatura também Aí Agora o processo Ele vai necessariamente Correr em cima dessa linha Então diminuiu a pressão Você caminha pra cá Indexoravelmente Você vai caminhando Até o ponto triplo Então o que acontece Você vai vendo Esse líquido saturado Evaporando né Entrando na linha e a ebulição E a temperatura dele Vai diminuindo À medida que a pressão Vai diminuindo Chega uma hora Em que não pode mais Existir líquido Numa pressão baixa Junto com o seu vapor E começa a aparecer Fase sólida Isso do Becker lá Você anda o experimento Aparece o sólido Aparece o sólido A coisa já está No ponto triplo né Aí todo o líquido Transforma em sólido Que vai fazer a passagem Daqui pra cá E se você continuar Conectando com a onda de vácuo Você vai caminhando pra cá Você passa dessa linha aqui E daí fica só sólido E vapor O sólido sublimando Passando direto De sólido pra vapor Então o experimento Na verdade é muito fácil Obter um ponto triplo E os pontos triplos Eles são utilizados Como assim Eles são valores Que dependem Apenas da composição química Da substância Se você pegar a água Ele é fixo É aquilo lá e pronto No ponto triplo da água A temperatura é 0,0 Um grau Celsius positivo Então 0 seria 0 seria pra cá E aqui seria A pressão atmosférica Seria no cruzamento Dessas duas linhas aqui Então aqui seria Deixa eu anotar aqui 0 Tossei muito o que pode aqui 0 grau Celsius Depois 100 grau Celsius Essa caixa de texto É meio simples Meio tosquinha aqui Então ela não permite Eu digitar grau Celsius De forma exata E aqui os 100 grau Celsius Seriam aqui Então na pressão De uma atmosfera É isso Então o ponto triplo da água A temperatura ligeiramente Acima de grau Celsius Um centésimo acima E numa pressão bem baixa Em KPa 0,61 Ou seja Em Pascal Apenas 611 pascais Quase vácuo Então